Na sessão, acompanharam o voto do relator. E termina amanhã o prazo para os candidatos que disputaram o primeiro turno das eleições apresentarem à Justiça Eleitoral a prestação de contas final de campanha. Os candidatos que foram para o segundo turno têm até o dia 27 de novembro para prestar contas. Além dos candidatos, partidos e comitês financeiros também devem apresentar as contas até amanhã. Devem ser declarados os valores recebidos e como eles foram aplicados e a origem e o valor das contribuições e doações. Caso o candidato não apresente as contas, ele não recebe a certidão de quitação eleitoral e assim não pode obter o registro de candidatura para a próxima eleição. Este ano, pela primeira vez, a prestação de contas pode ser feita pela internet. Um sistema desenvolvido pelo TSE possibilita a entrega do arquivo eletrônico. Mas isso não isenta candidatos, partidos e comitês financeiros da obrigatoriedade de entrega dessas prestações na forma impressa à Justiça Eleitoral. Em Goiás, o Ministério...